Deslocamento. Vocês incluem ou não incluem no pacote de vocês? A minha proposta de cobertura de ensaio, ela é muito clara. Então, na minha proposta, eu falo o seguinte, é o tempo de ensaio, que horas mais ou menos a gente faz, né? Quantas fotos essas pessoas vão receber e qual deslocamento está incluso. Então, segura essa. Está incluso, na minha proposta de ensaio, 50 quilômetros aqui de Picara Café. Por que de Picara Café? Por acaso, meu estúdio e minha casa ficam aqui em Picara Café. Então, parte daqui a parada. Mas isso não quer dizer que eu vá fotografar apenas nesse território de 50 quilômetros aqui de Picara Café. Então, eu falo para eles, cara, vocês podem escolher o lugar que vocês mais gostarem, quiserem, né? Então, vocês escolhem. Mas, Robson, eu quero ir no Joãozinho não sei aonde. E isso é mais que 50 quilômetros de Picara Café. Quanto é que custa o deslocamento? E aí, maninha, eu sou uma referência barata nesse momento. Sabe por quê? Porque eu, Robson, cobro apenas um real o KM rodado. E eu tenho certeza que algumas pessoas de vocês aqui vão dizer assim, nossa, mas um real é muita grana. Porque, para para pensar, você anda 200 quilômetros. Obviamente, se eu vou para um ensaio na praia de 200 quilômetros, não cobro 200 reais. Eu cobro 400 reais, né? 200 para ir, 200 para voltar. Mas, Robson, 400 reais você não gasta nenhum tanque de gasolina, vai gastar 200 reais. Como é que você está cobrando 400? É, tem pneu, tem pedágio e tem a coisa mais importante do mundo. O tempo. Exatamente. E o tempo que a gente vai levar para chegar nesse ensaio. Porque, se eu vou para a praia, eu vou levar umas duas horas, mais ou menos. O meu ensaio é duas horas. Só que, ao invés de eu trabalhar duas horas, eu tenho que sair duas horas antes e volto duas horas depois. Ou seja, o meu ensaio, que era duas horas aqui, levou seis horas. Duas para ir, duas para voltar. Sacou a parada? Então, assim, eu acho que eu cobro barato o deslocamento. Porém, como eu, Robson, quero o Futrafine sempre em lugares diferentes, eu acabo aceitando essa parada. Ah, mas Robson, Robson, isso responde a minha pergunta, responde a minha pergunta. Robson, Robson, e se o cliente me levar? O cliente quer ir na praia e ele vai me dar carona. Aí eu não preciso cobrar, né? Eu não aceito mais. Há muitos e muitos anos eu não aceito mais. Primeiro, sentar no carro de alguém que eu não conheço para viajar é um negócio que eu prefiro não correr mais o risco. Hoje em dia está muito foda. Número dois, o meu tempo é o mesmo. E o mais caro para mim não é a gasolina do meu carro, não é o pneu do meu carro, não é o seguro do meu carro. O mais caro para mim é o tempo do curso. Eu estar na estrada por quatro horas durante um dia me tira quatro horas de produtividade dentro do meu estúdio. E eu vou te dizer, para ser bem sincero, eu quatro horas produzindo dentro do meu estúdio faço bem mais do que um real quilômetro rodado. Você está entendendo? E se for em outro estado, aí a gente negocia de forma diferente. Aí eu não vou cobrar por quilômetro rodado, daqui a pouco, sei lá, o cara quer me levar lá para o Rio de Janeiro fazer um ensaio, aí eu não vou olhar para o quilômetro rodado, eu vejo exatamente o valor de deslocamento e ele cobre os custos de voo e hospedagem. Então essa é a ideia. Tá bom?